Ela tá desesperada querendo um cara direito Mas hoje eu vou provar que eu sou um homem perfeito Pela nossa amizade eu vou ter que dar o papo Pra que rodar o mundo se eu tô aqui do seu lado Foi o titi que lançou, escuta o procedimento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Quero ficar por ficar, nada de relacionamento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Ela tá desesperada querendo um cara direito Mas hoje eu vou provar que eu sou um homem perfeito Pela nossa amizade eu vou ter que dar o papo Pra que rodar o mundo se eu tô aqui do seu lado Foi o titi que lançou, escuta o procedimento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Quero ficar por ficar, nada de relacionamento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Ela tá desesperada querendo um cara direito Mas hoje eu vou provar que eu sou um homem perfeito Pela nossa amizade eu vou ter que dar o papo Pra que rodar o mundo se eu tô aqui do seu lado Foi o titi que lançou, escuta o procedimento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Quero ficar por ficar, nada de relacionamento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Ela tá desesperada querendo um cara direito Mas hoje eu vou provar que eu sou um homem perfeito Pela nossa amizade eu vou ter que dar o papo Pra que rodar o mundo se eu tô aqui do seu lado Foi o titi que lançou, escuta o procedimento É minha amiga, mas eu tô comendo É minha amiga, mas eu tô comendo Quero ficar por ficar, nada de relacionamento É minha amiga, mas eu tô comendo 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 É minha amiga, mas eu tô comendo